O vídeo foi gravado logo após o cliente sair do IP Mercado, onde fazia compras e chegar ao local que tinha estacionado o carro. Estávamos fazendo a compra no Carrefour, o recém-nascido, e no momento ouvi pelos autos-falantes do Carrefour dizendo proprietário do veículo, placa, ET, compareceram ao local com urgência. As lixeiras de material reciclável pegaram fogo e as chamas, segundo Paulo, atingiram o veículo dele. Me deparei com o veículo parcialmente queimado, bastante danificado, e as caixas, a lixeira do Carrefour totalmente chamas e o pessoal, os colaboradores do Carrefour ainda controlando o fogo. Paulo diz que registrou o boletim de ocorrência e não recebeu nenhum suporte do IP Mercado, que fica na Avenida T9, em Goiânia. Meu advogado pediu o contato jurídico do Carrefour através do colaborador local. Depois de um tempo ele me forneceu esse contato jurídico. Meu advogado encaminhou um e-mail para o corpo jurídico do Carrefour e até o momento nenhum retorno. O incêndio foi no dia 18 de setembro e desde então o dono do carro diz que segue tentando que o IP Mercado leve o veículo para ser consertado em uma oficina. Ele diz também que está tomando prejuízo porque é um instrumento de trabalho, só que até então não teve nenhum posicionamento oficial da empresa. O veículo está danificado no mesmo local até hoje, mandei um e-mail para o pessoal e até agora não respondeu. A responsabilidade é inerente do fornecedor nesse caso, que ele tem que devolver o veículo no estado que estava quando ele chegou a esse estacionamento.